Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Domingo, começando o dia com o meu cardio e já com a minha água do dia. Hoje preciso tomar 8 litros de água e 2 litros de chá que eu já preparei ali. O chá é sempre hibisco e cavalinha e hoje tem um treino bem legal num lugar diferente com uma galera que a gente gosta bastante e vai ser um domingo bacana. Vou fazer liberação também, daqui a pouco vou mostrar como é que tá o shape pra vocês. Vambora? Eu tô viajando, eu fiz chá hoje, mas o chá começa só amanhã. Hoje é só água, eu guardei o chá lá pra amanhã e agora estão prontos, partiu Iwata, Academia Bonsai. Tudo no carro, vambora. Vou levar um monte de água, bentô. A gente vai voltar um pouco tarde, então tem que sair com tudo. Primeira parada já no banheiro, check. Caramba aqui, porque eu já tava, nossa, apertada pra ir no banheiro e eu não resisti porque é Lawson. Aí eu peguei um cafezinho, né? Então esse aqui vai ser, acho que é meu único café do dia hoje. Tomando um pouquinho e segurando. Agora é difícil. Beber água é fácil, mas não beber muito café, o bicho pega. Vamos continuar seguindo agora. Chegamos. O pessoal já tá aí, vamos entrar lá pra encontrar com eles. Ver o que o pessoal vai treinar. Eu não vou treinar, eu vou ficar só preguindo água. E ajudando aí a galera, participando junto. Mas hoje eu não tenho treino. Talvez eu faça um card aqui ainda. E vem uma amiga também me ver, a Amandinha. E aí? E aí, ó. E aí, ó. Oi. Oi. O que tá treinando hoje? Muito posterior aí, vamos queimar. Oi. Olá. O que é isso? Oito. Quase um, quase um. Nove, dez, vamos. Nove, dez, duas, 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 duas. Segura, segura, deixa eu ir devagar. Vamos ver tudo. Puxa. Bora. Não vai mais. Bastante. Bora. Papo bonito. Vamos lá. Por esse é o pensão da Vodê Bonita. Oito. Tem ajuda, tá reclamando do quê? Bora, oito. Estou fraca, hein? Não pode ir agora não, hein? Solta. Solta. Um, dois, três. A partir daqui, você vai soltar o ar, porque isso tem no fim. Sim. É, seis. Solta o ar, porque isso tem no fim. Sete. Bora, vai. Oito. Solta mais duas, hein? Você que parou. A partir daqui, vamos lá. 9, vai, 10, perfeito, aí, volta a mão e estima, uma garra, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dá mais, manda, guarda ar€, e estima, e estima, um novo, vai, estima, Aí, ainda mais, vai, aí, ali, agora pega as curtas, tá, uma, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vai, nove, dez, vai, 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 deu. usuallygo mais perto, todo bateria, ai, estou dando parte, todo bateria, isso, dois, seis, baixa, embaixo, ai, segura, volta é sua, seis, bota é sua, sete, ainta, sozinho, cinco, duas, dez, vai, uma, dois, segura, 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 boa, 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 Esse vai ficar mais para trás, fica aqui, baixa o peito, vai na frente, isso aí, um pouco, dois, segura a volta, segura, alonga, vai, porra, vai, duas, 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 segura, segura, mais, 12,馬ões, vamos lá. Isso aí é off-season que fala, esta mais entrando,uyu faixa, 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 faz faixa, bora, hã,lish, faixa, bora, bora, Sai dez, sai dez Sete, treze, treze, vamos Dois Baixo demais Seis, dá mais duas, dá mais duas Vamos, vamos, vamos Deu, 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 deu Sua Se desarmar pode soltar de novo Se for pronto, desarme Pode desarmar e voltar Essa perna assim ficou muito boa Peito melhor agora Gira, gira, gira mais, gira mais Espreme, isso Tronco, gira, gira mais Gira mais o tronco pra cá Esse cotodelo pra trás Imagina o ombro de lá e o outro pra cá Tá se escondendo na tronco Aqui ó Relaxa, relaxa Vai espanhizar aqui pra cá Pra direcionar esse peito Só que se você pousar assim O teu peito aparece porque ele é grande Só que você tá estreito Aqui ó Você tem mais lateralidade Você fica muito boa Parece Aí Deixa eu te dar um cartãozinho Aí Deixa eu te dar um cartão Espanh Aí Isso Solta o ar Contra aí Esse Vamos pra caralho Vamos pra caralho Vamos pra caralho Eu tô muito ansiosa Com a peção da Isa Mas eu tô mais ansiosa ainda Porque a gente vai comendo Exatamente Pra comer Todo mundo tá esperando A gente tá esperando A gente tá esperando Uma parte E comer Não é brincadeira Mas a gente tá com a estica Bem alta Aí pra gente ver Que ela tá dando o melhor dela E isso é muito inspirador Pra gente E é isso Bem-vinda Bem-vinda Agora 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 É mais alto Vai 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 Deca a pouco Quando entra no na pegada quando entra com a ponta aí você sente e aí Fernando, como é que tá a preparação? com fome, mano mas o resto tá indo, mano fome e canseira mas também de boa faltando seis dias hoje? seis dias, mano ansioso? ansioso, mano tá tudo certo vamos ver botar o shape lá pra jogo tá em boas mãos também Roberto Robertinho é cuidar da gente também isso aí esse acabou nele, ó ele precisa de pôs vamos lá, assim, ó dá pra você colocar um pouco mais junto um pouco mais na pele é o horário, gente onde vai ser o almoço hoje? onde vai ser o almoço? marmita marmita e pinta marmita pra mim na casa porque eu não tô o almoço hoje? o almoço hoje? o almoço hoje? o almoço hoje? e aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí